O governo federal sofre para aprovar reforma trabalhista no Senado ainda no primeiro semestre. Nesta quinta-feira a votação do projeto na Comissão de Assuntos Sociais foi adiada para o dia 20 de junho. É que a semana que vem tem feriado na quinta e se tem feriado na quinta não dá pra trabalhar a semana inteira. É, vocês pensam que os parlamentares são de ferro? Não é assim. Então o feriado é quinta e eles já não vão trabalhar desde a segunda, né? Agora eu acompanho um pouco essa sessão ontem, professor, e o senador Romero Jucá foi interpelado pela senadora Gleisi, pela tropa de choque da turma da Dilma lá, em relação à possibilidade de regime de urgência. O governo ainda não tem consenso se vai mandar essa matéria com regime de urgência. O fato é que não aprova nada, né, se for a toque de caixa. É, no fim vai acabar sem regime de urgência, provavelmente. Vai aprovar as reformas e isso é uma derrota para o governo termos, por paradoxal que seja. Por paradoxal que seja, ou seja, demonstra que as reformas independem da permanência do ministro, do presidente da mala, né? A grande questão, o presidente da mala, vai independente dele. E ao... no momento que as reformas não tiverem mais relação com a permanência do presidente, a pergunta que vai ficar para o grande capital, ou entre aspas, para o mercado, é o seguinte, então para que o presidente? Porque o sonho do mercado é uma ditadura no Brasil. Porque ditadura para o mercado, que não me apresentaram até hoje quem é, né, é a estabilidade política. Quer um lugar que tem paz como no cemitério? O mercado adora cemitério. Só que o cemitério não tem política. Sabe por que não tem política? Mercado. Porque todos estão mortos.